Nossos atletas, nas Olimpíadas de Tóquio, demonstram todo o potencial que temos. Eles só precisam de oportunidades. Pagabéns a todos os medalhistas e a todos os atletas que ganharam medalha ou não, mas estavam lá. Estamos agora na torcida, claro, por mais medalhas, seja de ouro, de prata ou de bronze. Lembro aqui que um grande número dos que foram a Tóquio receberam a Bolsa Atleta, criado no ano de 2005 pelo então presidente Lula. Esse é o maior programa de patrocínio individual do mundo. Em 14 anos foram investidos mais de um bilhão de reais, mas muitos também dos nossos atletas se autofinanciam. Isso mesmo, tiraram recursos do próprio bolso, de ajuda de familiares, de amigos, de rifas, que fizeram às vezes com a vizinhança ou do local de convívio mais próximo. Em muitos casos, não há dinheiro para comprar o mínimo. Tênis apropriados, vestimentos. Falta alimentação, falta alimentação adequada. Caminham horas e horas, ou até mais que duas ou três horas para chegar no espaço do treino, onde eles podem treinar. Não tem as mínimas condições para esse treinamento. Infelizmente, o nosso esporte convive com a falta de um apoio amplo, contínuo e irrestrito. Temos que vigar esse jogo. O poder público precisa investir fortemente no esporte, como política de Estado, de inclusão, transformação social, de disciplina, de olhar para o horizonte, avançar no social, de respeito a diversidades e as diferenças, de geração de emprego e renda. Nós precisamos de uma política pública para o esporte, que independa de quem está ou não no governo. Política de Estado para todo esporte. Se for um governo A, um governo B, um governo C, o incentivo e o apoio precisam ser mantidos, melhorados, orçamentos maiores, levando inovações, inovações técnicas e tecnológicas para aprimorar o treinamento da nossa gente, dos nossos esportistas. Investir no esporte é também pensar e planejar o crescimento, o desenvolvimento de um país. Há milhares de jovens atletas pelo país inteiro esperando por uma oportunidade. Esses jovens gostam das práticas esportivas, amam o que fazem, estão felizes e querem cidadania. Buscam melhores dias para bem viver, bem estar, para si, seus familiares e para todos nós que curtimos, naturalmente, essas pequenas ou grandes vitórias. O esporte é um dos antídotos para combater a miséria e a pobreza, para levar presente e futuro aos que mais precisam. Ele está interligado com a educação, com a saúde, com a segurança, com o lazer, com o conhecimento. Lembro aqui de um projeto de lei que apresentei ainda em 2008, Projeto 113, que cria os quilombos amanhã. Centros federais, em todas as comunidades carentes, levando ensino, cultura, saúde, tecnologia e muito esporte. Em todos os turnos. O artigo 217 da nossa Constituição, e eu fui constituinte, diz que é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como um direito de cada um. Vejam vocês o que aconteceu entre as Olimpíadas do Rio, em 2016, e agora em Tóquio. O investimento público foi 47% menor. Entre Londres, 2018 e Rio, o orçamento foi de 3,8 bi. Dessa vez, o orçamento foi de 2 bi. Países que fazem investimentos pesados em direitos sociais, na qualidade de vida das pessoas e no esporte, são os maiores campeões em medalhas. Tem que investir. Países com alto grau de concentração de renda e de riqueza, de pobreza e de miséria, têm muitas dificuldades em chegar ao pódio. Por isso eles são heróis. Para finalizar, digo que é fundamental também, estabelecer parcerias, público-privado. Ninguém vai chegar a lugar algum sozinho. A vida me ensinou isso. Que o esporte brasileiro renasça. Renasça e leve cidadania, felicidade e inclusão social a toda a nossa gente. Gente, como diz o poeta, o caminho a gente faz caminhando.